Eu estou nesse momento na ponte do anel viagem, o que é que me fez vir aqui mais uma vez de lavar um pedaço? É porque ao passar por aqui, eu pude ver como foi gasto o dinheiro. Mostra não, olha em câmera, vem aqui rapidão, olha mostra o buraco aí câmera, tá vendo aí, tá vendo aí câmera, isso é inadmissível, chega pra cá, chega pra cá e passa carro, a situação aqui é caótica, isso praticamente não inaugurou a ponte, praticamente os carros não estavam inaugurados, tanto que essa semana teve um acidente trágico, aonde um aposentado teve a sua vida aceitada, porque ainda não foi praticamente liberado isso daqui gente. Gente, tem a dó, compreende? Quantas pessoas já morreram por causa desse trânsito caótico que nós temos na cidade de Barreiras. Agora o povo tem que se mobilizar, porque a coisa tá triste. Sem falar câmera, aqui ó câmera, tá vendo isso aqui? Gente, quando o carro passa aqui, ele dá um impacto muito grande, é um desconforto na estrada. Quando ele passa, é um impacto de vez, e aí logo de cara se depara com, mostra lá câmera de novo, dá um flash agora de longe mesmo, agora volte pra cá pra mim por favor câmera. Então quando ele passa, o impacto ali é muito triste, porque o motorista não está esperando aquilo dali. Aí ele vai, bate de vez, e provavelmente se não cuidar, ali tende a dificultar, a aumentar o problema, pondo em vida, pondo em risco vidas de pessoas. Por isso pedimos as autoridades competentes, pedimos autoridade, pedimos providência, né? As autoridades competentes, tenha dó.